Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que não esteja muito escuro a iluminação aí pra vocês, mas tentei pegar uma parte boa aí da janela pra poder ficar com uma iluminação boa pra vocês, já que tá chovendo muito aqui. Hoje de noite ficando eu vim aqui fazer um vídeo bem rápido, nem me arrumei, nem nada, é um vídeo bem simples, mas é pra indicar um filme muito bacana pra vocês que está rolando ali atrás, que é o filme O Quarto de Guerra. Muitas pessoas tinham me indicado esse filme, então eu tava muito ansiosa pra assistir e daí eu peguei uma sexta-feira à tarde e assisti com o Xande, depois no sábado eu já assisti com uma amiga, porque foi um filme que me tocou bastante, 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 eu amei, queria muito que passassem todos os canais de TV pra todas as pessoas assistirem a esse filme, por isso que eu vim aqui indicar pra vocês. O filme conta a história da Elisabeth, que é essa moça que está passando ali no fundo agora. A Elisabeth, ela é uma corretora e ela é casada com o Tony, o Tony é um vendedor da indústria farmacêutica, super bem sucedido e só que eles têm um casamento que está indo por água baixa, um casamento destruído e a Elisabeth está sofrendo muito com isso, eles não se entendem e daí ela vai ver uma casa e ela conhece a senhora Clara, a Clara tem uma casa pra vender, que é aquela senhorinha que está ali com ela e a Clara tem uma casa pra vender e acaba conhecendo a Elisabeth e a Clara, ela percebe que a Elisabeth precisa de algo, ela percebe o estado que está a vida da Elisabeth e ela começa, ela decide ajudar a Elisabeth a transformar o casamento dela a partir da oração, que é a nossa maior ferramenta. E ela começa a contar pra Elisabeth como que ela começou a orar, as estratégias de oração que ela usa. O que eu mais gostei desse filme é porque a gente tá vivendo momentos de crise, momentos de sofrimento, pessoas com o coração destruído em todos os sentidos, momentos em que o casamento é banalizado, o casamento ele não tem mais valor pra muitas pessoas, os divórcios só aumentam. E esse filme, ele traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de perseverança na oração. Mostra que Deus tá conosco, fala pra gente perseverar na oração, que é a nossa maior arma pra essa guerra em que o mundo está vivendo. Ele dá uma lição também no quesito da moral, os valores, os valores da família, os valores reais de um casamento. Bom, então eu acho, gente, que é um filme que todo mundo deve assistir. Se você ainda não assistiu, assista Quarto de Guerra. Por favor, de todo meu coração, indique pra maior quantidade de pessoas do mundo que você puder indicar. Faça alguns valores que o mundo necessita, que a gente precisa, os valores da família, da união, da amizade, da dignidade. A gente precisa, gente. E que nós possamos, se você já assistiu esse vídeo assim como eu, que nós possamos começar a praticar isso nas nossas vidas. Até a minha amiga que assistiu esse filme junto comigo, ela fala, né, que ela é propriedade de Deus todos os dias. E que nós possamos dizer isso em voz alta. Eu sou propriedade de Deus. Então é isso. Se você ainda não assistiu, assista o Quarto de Guerra. Se você já assistiu, comece a colocar isso em prática na sua vida. Tenha uma vida de oração e de entrega a Deus. Todo o seu coração. Se derrame. Ore de todo o seu coração. Coloque pra fora tudo aquilo que você tem guardado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Assista o filme. Um grande beijo. Que Deus te abençoe.